Eu tava louco pra te ver, eu não sabia o que ia acontecer Eu tava louco pra te ver, não tava pronto pra te ter não Eu tava tentando... É isso, tamo junto rapaziada, é nóis treininho Então pode pá, que hoje é que eu tô convocado Se prepara que o PH vem inspirado Sabe por que mano rimando, você é um animal Eu invoco inspiração, você invoca player tal Porque, mano, você aqui só fala de desenho Por isso que agora que eu mostro o meu desempenho Mano rimando, a rima é rara, só fala de desenho Cartoon Network, patroce nesse cara Aê, porque você aqui tá merecendo Mas você sabe que no freestyle eu já vou sobrevivendo Sabe por que agora eu vou assim Eu vou falar de hora de aventura, ele vai falar que causa meu fim Você tem que entender que cada MC Tem seu estilo, tem suas referências e a coisa te fala Eu não preciso falar de todos meus sofrimentos Não preciso falar disso que geral fala Ou disso que geral intercala ou interpola Isso daqui não cola, mas sabe que a minha guima reveria Seu sonho é ir pro Felipe Gaspari Mas eu sou castanhari, por isso a zima é nostalgia Aê, você vai ter que destacar Porque eu faço rima em todos os argumentos E pra te quebrar Pra você entender que eu te boto no seu lugar Depois eu cobro a métrica pra ver como é que eu faço Aê, família Primeiro round só, certo? Por ordem de rima Quem gostou das irmãs do PH faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos por Brenos 1 a 0 E tudo que vai Volta! Certo, da hora Mais uma terça aí, estamos vivos Isso é batalha dos estudantes E todo mundo ama Eita caralho Eita desgrama Isso é batalha dos estudantes A mais brava da cidade É só tapa de qualidade Só tapa de qualidade Ei, 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 demorou Te mata Então vamos começar a bagaceira aí Você falou até de Cartoon Network que é desenho Só que desenho vira uma arte Você vai entender que agora você é tipo um exódia Por esse motivo eu te quebro em cinco partes Mas, muito engraçado Cê tenta fazer a sua rima no agido Em questão de arte Eu sou um quadro Você tentou ser Só que não deixaram puxar grito Aí cê saca Bagulho é louco Cê vai entender Meu mano, a rima na batida Às vezes eles podem não entender Mas foda-se, meu mano É nisso daqui que eu dou minha vida Apresento pra vocês Esse é o PH Que tenta fazer um argumento fora do pejorativo Mas com essa voz você não é agressivo E na minha frente nada mais que inofensivo Mas agora eu vou fazer Eu sei também que do meu viver E sei também que Guarulhos aqui é o calçadão Eu vou te explicar qual que é da minha versão Eu vou te explicar qual que é do meu refrão Cê sabe por que mano Eu chego fazendo agora Nessa fita aqui É tudo de improvisação Na verdade eu já te bati em outras batalhas Cê tá na estudante Só berra atrás do seu portão Aê, entendeu? Por isso que eu já faço Fala até de Cartoon Network e que eu tô exódia Mas olha como que eu vou te explicar Que nessa fita aqui Você pregou a discórdia Sabe por que mano Eu chego fazendo agora Nessa fita aqui Cê é um puta arrogante Na verdade é Cartoon Network Então eu sou benção Cê não entendeu É for chiclete For grudante E aê família Bota pra caralho Aê Família Por ordem de rima Certo? Segundo round Quem gostou das rimas do Breno Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Pro PH E aê família Tá ligado Quando cê expõe mano Gritar e dá teu incêndio É, já sabe Mas não pode Agora não vai ser forçado Vamos botar certinho Certo? E é isso Levanta só uma mão e segura Pra quem gostou das rimas do Breno Só uma mão Só uma mão Só uma mãozinha É isso Pode abaixar Pode abaixar Levanta uma mão e segura Pode abaixar pro Breno Levanta uma mão e segura Pro PH Só uma mão e segura pro PH Eita, tá parecido até Abaixa aí Abaixa aí Abaixa aí De novo Levanta uma mão e segura Pra quem gostou das rimas do Breno Só uma mão e segura Certo? Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete Oito, nove Dez, onze Doze, treze, quatorze Quinze, dezesseis, dezessete Dezoito, dezenove Vinte, vinte e uma Vinte e duas Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito Mãos pro Breno Certo? Aê Diferente agora Certo? Levanta uma mão e segura Quem gostou das rimas do PH Tava aqui ó Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove, dez Ronto, doze, treze, quatorze Quinze, dezesseis, dezessete Dezoito, dezenove, vinte Vinte e um Nove, vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Vinte e seis Vinte e sete E aí É isso Então tem o Breno nos dois a zero Barulhos pro PH aí, família Vinte e seis 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 Vinte e seis